Fala aí, beleza? Aito aqui, e gente, hoje eu tô trazendo aqui mais de um vídeo pra vocês aqui, mano Dessa vez aqui, eu vou tá mostrando aqui, mano, as novas skins modificadas aqui do Big Book 1, tá? Lembrando aí, mano, sim, eu já fiz outro vídeo, mano, sobre isso, tá, gente? Mas, mano, foi 14 skins, agora são 8 skins, beleza? Que o Miniton, ele mudou, galera, as skins de hoje, tá? Sem cessa não Vou mostrar pra vocês todas elas, tá, galera? Então, mano, vamos embora, todo mundo deixa o like, se inscreve no canal E vamos embora pro vídeo, oh, my gosh, bora, 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 bora Ah, lembrando, se inscreve no canal, deixa o like, né, daquele jeito pra chegar aos 200 mil inscritos Também, mano, não se esqueça aí de usar StarCode, aí, tá, gente? Me dá com, mano, de Robux ou Premium, que se não, mano, vai estar gerando muito também, tá, gente? Então, bora e bora pro vídeo, sem enrolação, bora! Beleza, gente, então eu tô aqui, mano, no Big Book 2 pra mostrar pra vocês as atualizações das novas skins, beleza, galera? Lembrando que são essas skins aí, mano, do Big Book 1, que foi alterada, tá? Foram atualizadas e agora, mano, tá muito melhor Eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo Então, mano, já deixa o like aí, como eu já falei no começo do vídeo, tá? Vamos lá, ó, a primeira skin, mano, que vai estar sendo testada, gente Vai ser o Dog Lembrando que a partir dessas skins aqui, tudo antigas Já foram testadas no outro vídeo, tá? Eu já mostrei pra vocês aí O outro vídeo foram testadas 14 skins, beleza? Então, bora, pra quem quiser ver as diferenças das outras skins, lá no outro vídeo Tá, belezinha, beleza, galera? Então, mano, vamos lá, então A primeira skin que eu vou estar testando aqui é o Dog, beleza, galera? Vou mostrar aqui a antiga e a nova skin pra vocês, beleza? Beleza, galera, mano? Como você pode ver aí, tá? O Dog, ele realmente, mano, mudou bem pouca coisa, tá? O Dog aí, antigamente, é dessa forma Agora eu vou mostrar o Dog atual Que o Miniton aí, ele atualizou Beleza, galera? Olhando agora aqui o Dog, beleza, mano? Já pode estar sentindo várias diferenças, né? Muito bem aqui, ó Beleza, galera, mano Como você pode ver, o Dog realmente não mudou muita coisa A aparência dele, tá? Mas alguns detalhes, mano Que provavelmente, mano, vocês não viram Eu vou estar mostrando agora, tá? Como você pode ver aqui, ó As mangas, mano Da camisa dele existem agora, tá ligado? Antes era uma camisa sem manga E também existe agora a calça, tá? Ele antes não tinha calça Só camisa, beleza? Então, é, mano Literalmente é isso, mano Apenas que mudou no Dog, tá, gente? Não fez muita diferença E também, pelo jeito, gente Antigamente, tá? O olho do Dog era os dois amarelos Agora é um amarelo e o outro vermelho Literalmente Então vamos para a próxima skin Eu não quero demorar muito, não, tá? Bora Beleza, galera, mano? Como você pode ver A antiga Bunny era esse daí, tá? No caso aí, mano Realmente, mano E também, mano Mudou pouca coisa, tá, gente? Mano Pelo jeito, mano Também as bochechas dela Tipo, ficou mais escura, tá? E também a roupa Tipo, uma saturação menor, tá, gente? Então Eu vou estar mostrando para vocês agora, gente A nova Bunny Até aqui, mano A nova Bunny, mano Com você para ver Olha Isso daqui, mano Mudou as bochechinhas dela, tá ligado? Ficou mais escura Antes era uma rosinha Como o nariz dela, tá ligado? E também a roupa, né? A roupa era meio azulzinha Ciano, tá ligado? E agora é meio que um branco Cinza Sei lá Que cor é essa daqui, tá? Mas É literalmente isso, mano A Bunny mudou pouca coisa também, tá? Mas A partir de agora A Bunny Realmente Azul As skins, mano Tá sensacional Mudou bastante coisa, tá? Então Bora-se-bora Galera Essa próxima skin, mano Como você para ver É a Mime Ela mudou bastante, velho Meu Deus do céu O skin Que ficou top agora, tá? Como você para ver, mano A antiga Mime Tem óculos, beleza? Olha Uma das coisas, mano Que a Mime mudou Foi o óculos Cara Isso daqui, mano Tá sensacional Vou mostrar pra vocês agora Olha isso daqui Em vez do óculos agora É meio que um Mano Um meio que negócio de Mecânico, tá ligado? Um óculos de mecânico Não é literalmente um óculos de nerd Como era antes, tá ligado? E agora é um de mecânico Olha que da hora Também agora tem um cachecol Como você pode ver, tá? E literalmente é isso E também mudou a cor do olho É... Antes era os dois rosa, tá ligado? E agora tem um rosa e o outro rosto Então é literalmente é isso, mano Vamos pra próxima skin Olha que essa daqui Realmente, mano Ficou muito melhor E vocês já tinham visto essa daqui, né? No Pig Book 2 Ele só mudou pra o Pig Book 1 também Beleza? A girafa mudou bastante É... Pouca coisa, na verdade, tá? Como você pode ver, mano Na verdade só colocou o chapéu E meio que mudou também a cor da camisa e do shop Tá ligado? Mano, literalmente é isso, galera Como você pode ver A antiga e agora a nova Beleza, galera? Olha que top, mano Que top! Antes não tinha chapéu, mano Como vocês viram aí, mano Não tinha chapéu Agora tem e também é da hora demais Galera, mano Achei muito e muito top A nova girafa É um detalhe, mano Tipo, um chapéuzinho Tá ligado? É pouca coisa Só que muda bastante, mano Tá muito top agora, tá ligado? Com esse chapéuzinho Realmente, mano Muda o... Mano, deixa a skin diferente, né? Beleza, galera? Agora presta muita atenção, mano Na skin da Zizi Por causa que literalmente, mano Literalmente, tá? Não mudou nada É brincadeira, mano Mas mudou ali, mano Só a bochecha Antes não tinha bochecha No caso, antes tinha bochecha E agora não tem bochecha, né? E bochecha eu falo, gente, mano Aquele... Aquele negocinho assim Na... Na bochecha dele, tá ligado? O negocinho rosinha na bochecha, beleza? Como você pode ver, mano Assim, ó Agora não tem bochecha, mano Literalmente Cadê o negocinho aqui, ó? O negocinho rosinha aqui Na... No negócio... Não tem bochecha mais, tá ligado? Só mudou isso Literalmente, gente, mano A Zizi tá literalmente perfeita Desde quando ela nasceu, tá ligado? Então... É isso, mano Literalmente é isso Não mudou quase nada Só a bochecha assim Que saiu, tá ligado? Bora Morre aí, Akira Ah não, doido Beleza, galera, mano A próxima skin aqui, mano Como você pode ver, velho É o Pony, mano O Ponyzão aí, velho Como você pode ver, tá? Aí eu tinha a skin, mano Dele, ok, gente, mano Era uma skin bem simples, mano Com a roupa, tá ligado? Com óculos E não tinha touca Agora, né, mano Como você pode ver A nova skin dele Tem uma touca, tá? E literalmente o olho, mano Eu não me lembro Mas sim No caso Eu tinha esse olho O adicional mesmo, mano Foi a roupa, tá, gente? Que mudou agora Essa roupa verde com amarelo A calça Se não me engano Mudou de cor E também a touca, tá? As coisas que mudaram Foram essas E a antiga Só tinha a roupa amarela, né? Como você pode ver aqui, ó Ainda tá a roupa laranja Aqui dentro dele, tá ligado? Só que agora Ele tá com um capuz assim Um casaco, né? Por causa que lá no Pigbook 2, né? Ele tá frio É inverno lá Tá ligado? Então, literalmente é isso Galera, essa skin aqui, mano Superou todas Literalmente todas Que vocês viram até agora Beleza, mano? Porque essa skin, mano Literalmente mudou inteira Mano, como você pode ver É o Senhor Batata, tá? É o Senhor Batata Que eu vou estar mostrando agora A antiga skin, mano Dele é essa daí Agora eu vou mostrar A nova, mano Caraca Se prepare aí Um, dois, três E... Já olha isso aqui, galera Mano, tá muito bom, mano Essa skin aqui Muito sinistra, mano Tá muito sinistra, dois Ó, primeiramente, mano Vamos analisar, né? Pelo que eu me lembro, né? Aí, o chapéu do seio Batata Era meio que de palha, né? Ó, era de palha Também, mano O... A cor da pele dele Era meio que uma batata, né? Agora é uma batata doce Literalmente é roxa agora Tá ligado? É uma batata roxa agora E também O... Ele tinha um... Um... Viste... Tipo, uma roupa diferente, né? Antigamente E agora ele tá com a nova Meio que um terno agora Tá ligado? Antes ele não tinha roupa Literalmente Ele não tinha roupa Tá, gente? E... O bigote também era diferente, mano Mudou realmente, mano Bastante coisa E também a mão dele Era diferente, mano Mudou muita coisa Com você para mim, mano A antiga skin Beleza, galera? Vamos pra próxima E a próxima também Meu Deus do céu Eu nem conheci Gente, eu juro pra vocês Eu nem conheci Essa nova skin, tá? Beleza, galera, mano? Como você pode ver, mano A última skin, mano Que foi alterada Pelo menos não agora É o Billy Beleza, galera? O Billy aí, mano Antes era um construtor Como você pode ver É um construtor Também aí Meio que Ele tinha uma... Uma... Uma broca na mão dele Tá ligado? Tinha o chapéu de construtor, né? E agora, mano A nova skin, velho Não, não tem nem como Comparar Tá ligado? Ó, preste bem atenção, mano Nessa skin aqui Aí, tá ligado? E agora Olha a nova skin dele Gente, mano Não tem nem comparação Com a outra Não, não Tipo, mudou Toda a aparência Não tem nem como Mano, eu quero pedir a opinião Do Akira agora Tá? Ó, vamos lá, Akira Olha, eu vou estar mandando A antiga skin Pro Akira agora Ó, veja a privada, Akira Ó, veja a antiga skin E olha agora A nova skin Doido Tem alguma comparação? Tipo, não tem, velho Não tem Mudou totalmente, doido Caraca, o cara parece Aqueles caras de gangue Tá ligado? Parece, mano É literalmente Chefão da gangue Tá ligado, mano Muito bom, velho Mas não tem nenhuma comparação Com o construtor Que o Billy era Tá ligado? Agora é um O chefe de time de futebol Sei lá É metá Eu não sei, tá, mano Mas tá muito bom, mano Parece isso, mano Tá muito bom, tá? Mano, literalmente Então é isso, gente Mano, a última skin Mano, foi essa daqui, tá? Eu espero que o Miniton Mano, não mude mais nada Porque as que realmente, mano As outras skins aí, mano Foram testadas Ou as outras skins aí, mano Que não foram testadas Então são todas perfeitas Tá ligado? As outras skins aí Eu acho que não tem necessidade De mudar, ok? Eu só queria que ele mudasse Um pouco mais a Pig Tá? Deixasse aquela versão Mais nova Mas na verdade Eu acho que só vai Só vai ter no Pigbook 2, né? A versão mais nova dele Então, mano Eu acho que não vai mudar Mais nada, tá ligado? Aqui Assim eu espero, né? O Miniton gordo Mas tá aí, gente, mano Muito obrigado por ter assistido Desse vídeo Lembrando aí, mano Que eu fiz um outro vídeo, tá? Tá muito top Com 14 skins diferenciadas Foram, mano Nossa, mudadas Muitas skins aqui, ó O Foxbeard Também tem muita skin, tá? Gente, mano Que foi mudada A Daisy também foi mudada Então, literalmente é isso Galera Deixa o like, mano Se inscreve no canal, velho Porque o cara não vai te ajudar Muito pra chegar Aos 200 mil inscritos, mano Que tá aí, ó Tá na porta Aos 200 mil inscritos Tá, gente? Então é isso, mano Até o próximo vídeo Valeu Falou Se foi Dá um tchau aí, aqui, né? Falou Muito obrigado por ter ajudado Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau